Moça Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o barco agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo em me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mãe E se você aceitar o amor de um viadeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o eterno é canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o barco agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo em me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mãe E se você aceitar o amor de um viadeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o eterno é canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai ser meu paradeiro Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai ser meu paradeiro Eu tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai ser meu paradeiro Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o barco agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar, se me achar careta eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mãe. E se você aceitar o amor de um viadeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro, eu iria me olhar e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar, o braço da viola vai me consolar, até você abrir de vez seu coração. Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar, até o braço da viola moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o barco agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar, se me achar careta eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mãe. O amor de um viadeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro, eu iria me olhar e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar, o braço da viola vai me consolar, até você abrir de vez seu coração. Seu coração. Seu coração.